Música Viu que simples fazer o suco de couve? O programa passado, o programa Mais Saúde, mostrou passo a passo como é fácil fazer esse suco. Só que o grande segredo, tenha já os ingredientes pré-preparados. Você pode fazer não apenas com a maçã, você pode pôr qualquer fruta. Inclusive, o que eu gosto da maçã é porque ela já está pronta, já está disponível, já está prática. E as folhas de couve, o grande segredo, como vocês viram, mantê-las já higienizadas, colocadinhas direitinho num recipiente de vidro com a tampa plástica. A tampa de plástico não tem problema. E por que eu peço tanto para o meu paciente iniciar o dia com esse suco? Primeira coisa, ele é um suco destoxificante. Tudo aquilo que o seu organismo, digamos assim, você respirou, você comeu, os pesticidas, a poluição, aquele plástico todo que a gente tem, as embalagens com migrantes dessas embalagens para dentro do alimento e você acaba comendo medicamentos, enfim. Todas essas toxinas precisam ser eliminadas. Um dos órgãos que faz isso, nosso grande faxineiro, é o fígado. E esse suco de couve, a couve, ela ajuda muito nesse processo de destoxificação. Então, estar tomando este suco de couve toda manhã é assim, um banho de vitamina para o seu organismo. E não raro pacientes mais antigos do interior falam para mim, ai, a senhora sabe, doutora, que tinha um médico lá na minha região que mandava tomar esse suco de couve para problemas de gastrite, problemas todos gástricos. Na verdade, esse suco faz bem para um monte de coisa. É rico em vários nutrientes. É uma farmácia naquela couve que você pode ter plantadinha na sua casa. Principalmente, se possível, vocês viram que folhas lindas, as minhas, folha de couve orgânica. Hoje você pode estar plantando. Eu lembro que o padre Paulo Ricardo tinha lá, na época que ele era reitor do seminário, tinha lá a plantação de couve orgânica. Então, você também pode fazer a sua plantação, inclusive em vasos, em canteiros. Você pode tranquilamente estar fazendo o cultivo da sua couve. Aí, de manhã, você vai lá, pega a sua couve ou higieniza e faz o seu suco. Só que tem que tomar na hora. Não pode guardar de um dia para o outro. E uma das coisas que fica espetacular com este suco de couve é a sua pele. Inclusive, tem pacientes meus, homens, que falam assim, sabe que eu estou até constrangido? Porque outro dia, não sei quem, falou comigo no corredor da empresa e perguntou o que eu estava fazendo que eu estava com a pele tão bonita. Na verdade, na couve você tem a presença de enxofre. E enxofre é muito importante para reconstruir todos os tecidos. Então, problemas articulares. Por isso que o médico lá no interior também dava para gastrite, essa coisa toda. Porque ajuda a reconstruir os tecidos. E não é só isso. Eu gosto muito da couve, principalmente porque ela é uma excelente fonte de cálcio absorvível. Lembra que eu sempre digo, não adianta se encher de cálcio, porque você tem que, na verdade, pôr esse cálcio dentro do seu osso. E para isso você precisa de magnésio, vitamina D e mais 24 nutrientes. Sabe aquele verde lindo do suco de couve? Verde se traduz em magnésio. Tudo que é verde contém magnésio. E a proporção correta para uma boa absorção do cálcio, 2 de cálcio, para 1 de magnésio. Que é exatamente essa proporção que tem na nossa couve. Então, além de tudo, ela é uma fonte excelente de cálcio. Mas não é só disso. Veja só. Tem vitaminas como o ácido fólico, tá? B6, que é tão importante para regular o humor. Mulheres que estão sempre, assim, naquela fase complicada de TPM, que tem baixa de B12, baixa de B6. Olha aí, vitaminas do complexo B nessa couve. O magnésio, colina, que é tão importante para a vista, para o cérebro, né? Betaina, enfim, vários, vários nutrientes. Ao tomar esse suco de couve de manhã, você está, ao invés de ir numa farmácia, você está indo na sua geladeira, mas eu te garanto que é uma farmácia. É a farmácia de Deus. A gente tem que, sim, fazer uso desse tipo de alimento. Você tem vários. Se você não teve a oportunidade de assistir, você pode entrar lá no blog, blog.cancionova.com.br mais saúde, rever, tá? A nossa receita é muito simples. E você pode trocar as frutas. Lógico, evite frutas mais densas, como a banana. Essas não. Mas, por exemplo, abacaxi casa muito bem. E tudo que tem fonte de vitamina C, como abacaxi, como caju, enfim, gotinhas de limão, ajudam a melhorar ainda mais a absorção desse magnésio, né? Lembrando que você tem magnésio tanto na couve como você tem nas folhas verdes, tá? E com o passar do tempo, você vai ficando craque naquele suco. E você pode, por exemplo, incluir um pedacinho de gengibre, fica uma delícia, folhinhas de hortelã. Aí, cada um vai criar o seu suco. Aí, quem sabe, você vai me escrever e vai me mandar a sua receita favorita. Aí, a gente faz um concurso, de repente, aqui, do melhor suco de couve. A gente coloca aqui pro pessoal do estúdio, porque é claro que depois que eu fiz o suco de couve, todo mundo queria provar. Quase todo mundo, né? Mas, todo mundo que provou, adorou e pediu mais. Tanto que eu acabei fazendo com todo o restante das maçãs e da couve. Gente, isso é colocar saúde, saúde no seu prato, saúde no seu copo. E não exagera. O suco de couve é pra tomar em jejum de manhã. Acabou. Eu digo que se Deus quisesse que a gente comesse fruta na forma de suco, já trazia pronta, penduradinha, que nem ele fez com o coco. Então, fruta, gente, é pra mastigar. E eu espero você dando seu testemunho, tá? Coloca aí, entra no blog, escreve lá pra gente e conta a sua experiência com esse suco de couve.